Uma missão do Instituto Mato Grossense da Carne busca na China a ampliação de mercado para carne bovina sustentável e alinhamento de projetos com empresas e o governo chinês. Na viagem, o IMAC leva informações sobre os processos de pecuária desenvolvidos no Estado. E nesta terça-feira foi assinado um termo de cooperação para a promoção das iniciativas sustentáveis de Mato Grosso. Veja o vídeo gravado aqui para o Mais Pecuária pelo presidente do IMAC, o Caio Penido. Sou presidente do IMAC, Instituto Mato Grossense da Carne. Estamos em missão aqui na China para fortalecer esse comércio de carne de Mato Grosso com a China. E ontem tivemos o prazer de assinar um memorando de entendimento com a Associação da Carne de Tianji, uma província da China. E a gente está trabalhando a questão da rastreadibilidade. É um tema que há um tempo atrás não se falava muito, mas agora está cada vez mais importante. Os chineses que não ligavam muito para isso estão muito preocupados. Acho que por um pouco de influência também da Europa, que é uma grande formadora de opinião que veio com essa legislação, a Europa não quer importar produtos com desmatamento. Não quer importar esse desmatamento para a Europa. E a China também não quer. Isso acho que é uma nova consciência no mercado global que a gente está percebendo. Eles querem tentar comprar produtos carbono neutro, baixo carbono, para não trazer problema para dentro do seu mercado. Então isso acho que é uma coisa que o Brasil tem que se antenar. Está mudando, a gente percebeu. E o que a gente está falando para eles? Não, não é bem assim. O que a gente está falando. O Brasil tem legislação, tem código florestal, tem biodiversidade. E quando você compra a carne de Mato Grosso, você importa, ao mesmo tempo, conservação da biodiversidade. Você importa gratuitamente serviços ambientais prestados por essa biodiversidade que regulam o clima mundial. Então essa é a narrativa que a gente tenta trazer, mostrando que a gente tem um programa sendo implementado em Mato Grosso, que é o Passaporte Verde, um programa de rastreadibilidade e monitoramento socioambiental. Hoje a maior parte dos abates de Mato Grosso já é verificada. Todos os exportados já passam por um sistema de verificação socioambiental. Mas a gente vai avançar isso, chegando em 100%. Depois eles estão começando a exigirem a rastreadibilidade do indireto. Então é um assunto complexo para nós, porque o indireto é produzido, são os bezerros produzidos em pequenas propriedades. Então tem toda essa dificuldade de regularização ambiental. Temos a questão também da segurança da informação. Quer dizer, como que a gente vai avançar nisso? E por isso que eu acho que o Mato Grosso é um grande exemplo de articulação. O IMAC conseguiu colocar na mesma mesa a climática, que estão no nosso conselho, são formadores do IMAC, a climática, CIN de Frigo e governo de Mato Grosso, todos na mesma mesa, debatendo essa questão da rastreadibilidade, para não deixar ninguém para trás. Não pode excluir ninguém que está tentando se regularizar ambientalmente e não consegue. Não pode deixar as pequenas indústrias de fora. Então a gente quer avançar todo mundo junto. Quem for criminoso, esse realmente vai estar fora. Mas quem está tentando se adequar, vai estar dentro e vai ter prazo. Vão ter condições de que ele venha para esse game. E é isso que a gente quer, né? Que a gente quer mostrar para o mundo que a carne mais sustentável disponível em larga escala no mundo é produzida no Brasil, é produzida em Mato Grosso. Muito bem, João Pedro. O presidente do IMAC, o Instituto Mato Grosso da Carne, o Caio Penido. O que você achou dessa iniciativa do IMAC, João Pedro? Zé Dan, há cinco anos atrás eu e você entrevistamos a André Bertolini, a Dida Agrícola em Beijing. Nós comentávamos com ela exatamente isso. Ou seja, o Brasil precisa mostrar lá fora como é que nós produzimos. Nós estamos falando em carne bovina. Vamos falar em todas as carnes. Vamos falar em frango, suíno. Vamos falar em soja. 70% da soja nossa vai para o mercado chinês. Por que o chinês hoje está preocupado com essa questão de mudança climática? Eles estão preocupados porque eles vão sofrer uma situação muito grave para eles. Porque 70% do PIB da China fica no litoral. Fica em 80, 100 quilômetros do litoral. Que vai de Hong Kong a Xangai, toda aquela região lá. Se houver um aumento no nível dos mares, como está previsto, com o degelo, com o aumento... Isso vai colocar em xeque a economia deles lá. Então eles estão preocupados com isso. E atualmente são os maiores emissores de gases de efeito estufa. O ano passado, quando faltou em matéria-prima de defensivos agrícolas, é porque essas empresas estavam sofrendo restrição de energia, já que tinha sido reduzido o uso de carvão lá. Parece que afrouxaram de novo. Então eles têm uma matriz energética muito preocupante, porque eles usam muito carvão para produzir. O carvão é um negócio barato para eles, eles usam. Só que isso está entupindo a atmosfera. Hoje, saiu um relatório de um organismo internacional falando o seguinte, olha, o mundo estava preocupado de que haveria um aumento de um grau e meio de Celsius até 2050. Parece que não é 2050. Parece que agora, em 2027, já está chegando a hora de chegar, de ultrapassar um grau e meio até uma temperatura média. Então o chinês está preocupado com isso. E essa geração que está assumindo o poder na China nos próximos anos, é uma geração que não passou a dificuldade que passou essa atual, que estão saindo agora. Porque essa atual passou os anos 50, quando houve uma grande fome na China. Então aquela grande fome na China mascarava qualquer processo, qualquer preocupação com o meio ambiente. Hoje não. Essa turma que está assumindo, essa turma mais jovem que está assumindo o comando, ela está consciente do problema. Então, para nós, a melhor maneira de mostrar é chegar lá e mostrar. E trazer o chinês, trazer os fumadores de opinião. Eu tenho um amigo meu que trouxe um grupo, que recebeu um grupo de jornalistas ingleses, lá na fazenda dele, no Mato Grosso. Os caras falam assim, pois nós não tínhamos ideia do que é a produção aqui no Brasil. Onde a gente faz plantio direto, faz duas safras, faz controle de... Usa pastagens tropicais, maneja. O nosso boi é um boi verde-amarelo, 90% está em cima de capim. Na reta final, ele recebe grãos. E esses grãos, o que são? É o milho segundo a safra, é a torta de algodão, é a soja que teve algum problema de qualidade, porque choveu muito na colheita. Ou seja, nós reciclamos todos os produtos e o boi é o grande transformador de fibra em proteína. Seja carne ou seja leite. Então, para o Brasil, é extremamente importante isso. Porque lá fora, os caras falam mal do Brasil. Só que o americano, por exemplo, o próprio europeu, que produz carne de bezerro, de gado e leiteiro, é tudo quase no coxo. Nós não. Essa beleza aí de capim tropicais que nós temos lá no Brasil e que temos que mostrar ao mundo como é que se produz com esse capim. O Recha, agora há pouco, no comentário dele, elogiou, como você está elogiando, a iniciativa do IMAC, dizendo que este é o marketing correto que precisa ser feito. É verdade que não é a primeira vez que esse tipo de marketing é feito, né? Mas é o marketing correto. Não sei se ele estava fazendo alusão ao que disse recentemente na própria China o presidente da Apex Brasil, o Jorge Viana, que foi lá para divulgar, promover a carne brasileira, os produtos brasileiros do agro, mas disse, não, nós temos sim problemas com desmatamento lá no Brasil e tal. Então, o marketing correto é esse, João Pedro. É esse que fez o cara da IMAC, não o presidente da Apex, que esse foi um chute na canela de todo mundo. Porque, Mato Grosso, Lucas do Rio Verde é um dos maiores municípios agrícolas de Mato Grosso. Há uns 10 anos atrás estava arriscando a descer, ficar fora do processo de exportação por causa do desmatamento e tal. Porque os caras fizeram, os produtores lá, pagaram os índios para coletar semente de espécie nativa da mata, adaptaram as plantadeiras de soja e plantaram e recuperaram a mata. Ou seja, hoje há uma consciência do produtor rural dele fazer isso. Porque mata ciliares é um corredor biológico, é extremamente importante, porque a mata ciliar permite que o animal ande de uma região para outra, troque genes, não haja consanguinidade, enfim, ele é um elemento fundamental. Então, Mato Grosso, hoje, o produtor Mato Grosso está preocupado com isso. Ele sabe que se ele fizer correto como ele está fazendo, ele vai abrir mercado. Se ele não pecar na questão ambiental, vai fechar mercado. O europeu está colocando sempre isso na mesa lá. O chinês ainda não está, mas vai colocar, é questão de tempo. Mas o ideal é nós mostrarmos a eles isso para que eles conheçam o nosso produto e que nós aumentamos a nossa participação no maior mercado de carne bovina, que é a China. A China tem 1 bilhão e 400 pessoas e a grande parte dos chineses tem poder de compra, já que a carga tributária que tem o chinês é metade da carga tributária que nós, brasileiros, temos. Então, a renda dele é uma renda que dá poder de compra. E essa economia chinesa, esse ano, está ruim a China, cresce 5,5% o PIB deles. E o Caio Penido, você viu no vídeo, dizendo o seguinte, a preocupação é grande, os produtores de Mato Grosso estão empenhados, Aquele que for, que cometer algum crime, esse vai ficar fora do processo. Então, se há alguém que não fizer a coisa correta, de acordo com o que todo mundo concorda que é o correto, esse automaticamente vai ficar fora do processo. E as pessoas que têm algum passivo ambiental têm que procurar, junto com a sua associação, junto com o governo, uma maneira de recuperar. Nessa região que chove bastante, só o fato de isolar a área, não deixar animais entrar, há uma regeneração natural. Se o cara tem mata ciliar que não está, recupera, fecha, isola, não deixa entrar fogo, não deixa entrar braquiária lá para fazer uma massa que possa queimar na época da seca. E faz isso. Então, é possível fazer. Então, não é difícil fazer lá para eles. É bem provável. E a preocupação deles também é com a questão da rastreabilidade. Porque os caras, hoje, toda a carne que sai do frigorífico, ela sai já com corde de barra, mostrando onde que veio, onde foi produzido, o confinamento e tal. Eles querem chegar até a fazenda que nasceu o bezerro. Você, nas grandes fazendas, não vai ter problema. O problema maior é nos pequenos. Aí tem que ter um papel do governo para organizar esse produtor, para que ele possa fazer esse trabalho. A ciência técnica é efetiva. E, junto com ele, desenvolver um modelo que seja passível. Nós não podemos enfiar um modelo de rastreabilidade igual abaixo sem discutir com o produtor. Acho que é muito interessante isso que está falando. Ou seja, ouvir toda a cadeia da pecuária. E o próprio MAPO, o Ministério da Agricultura, fala isso também. Ele quer implantar um sistema de rastreabilidade no Brasil, mas não quer fazer igual abaixo. Está certo, tem que ouvir, porque as nossas condições não é igual na Europa, que o cara tem meia dúzia de vaca, ele chama uma vaca amarelinha, uma amarelinha e tal. Não, aqui não. O cara tem 100, 200, 300, tem no pasto, ele nem sempre tem uma boa estrutura de curral para fazer. Mas tem que fazer uma coisa que seja factível, possível, e fazer a rastreabilidade desde o bezerro até chegar na caracaça. É, um rebanho com 2 mil fêmeas é mais complicado, não é, João Pedro? É, mas hoje esse grande tem condições, porque o cara que tem um rebanho grande, ele tem condições de fazer. O problema todo é o cara que é pequeno, que não tem curral bom, não tem isso. Então, esse tem que fazer. Aí que o papel do governo tem que entrar, para organizar, para apoiar, para transferir tecnologia, para mostrar, financiar, se for o caso, porque isso é importante para a cadeia. Até para manter esse pecuarista no processo. Caso contrário, se ele não fizer a rastreabilidade, ele vai ter que vender para o cara que é meia boca e tal. Ele não vai ter acesso aos bons compradores, vamos falar assim. João Pedro, vamos mudar um pouco a nossa conversa para falar da expectativa de El Ninho. Então, praticamente está confirmado que nós vamos ter o El Ninho. É. E o que pode mudar com a presença do El Ninho para o clima? Vamos lá. Aqui no Brasil, o sul do Brasil, que sofreu muito com a Alina, que é o contrário do El Ninho, a Alina é esfriamento das águas do Pacífico. O El Ninho é aquecimento das águas do Pacífico. Como ela sofreu, a Argentina sofreu uma seca catastrófica, o Rio Grande do Sul sofreu, o Uruguai sofreu, para eles é bom, o El Ninho vai melhorar a situação de chuva, de recuperação das reservas, de água, etc. Mas para o Norte vai sofrer. Então, você vai ter um clima mais quente, mais seco, porque quando não tem nuvem, você aquece mais ainda, porque o sol fica 12, 13 horas de sol direto. Então, isso atrapalha. No Hemisfério Norte, a preocupação é com o impacto que vai ter na safra agrícola dos Estados Unidos, da China, que são os dois maiores produtores de grão do mundo. A China segura muitas informações. O americano é aberto. Você vai ter informação de Chicago lá, toda hora vai impactar na produção. Só que, nos Estados Unidos, a região agrícola deles, são solos de extrema fertilidade, ricos em matéria orgânica, argilas que retém água, etc. Para quebrar a safra americana, tem que ser algo catastrófico. Não pode ser uma seca meia boca, não. Pode diminuir um pouquinho a produtividade, mas não atrapalha. Então, a preocupação deles é essa. E, no planeta como um todo, o El Ninho pode provocar, aumenta a temperatura média do planeta. Aquilo que o pessoal já falava há 20, 30 anos atrás, que o risco era a Terra ter passado de 1,5 grau a temperatura média em relação a antes da época industrial, pode acontecer. Então, esse é o risco que nós estamos vivendo, que os próprios cientistas sabem das consequências. Porque, quando você tem essa mudança climática, você tem amplificação dos fenômenos climáticos. Ou seja, secas mais intensas, aconteceu nos Estados Unidos agora, esse ano. Como aconteceu muito também na questão da Austrália e outros países lá. Uma seca intensa e que compromete. A Argentina, no desastre, caiu para metade da produção agrícola da Argentina. O Rio Grande do Sul também, que sofreu com a mesma seca. Então, a preocupação é essa. E o El Ninho parece que está se consolidando, porque você vê as imagens satélites, um aquecimento já das águas do Pacífico com o impossível aumento até o Natal. O Natal é o ponto de referência, porque aí é a razão do nome El Ninho. El Ninho, né? O Natal é o ponto de referência. 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 Tchau, tchau.